E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje, galera, é dia da gente comprar o nosso carro novo. Isso mesmo, hoje é dia da gente trocar de carro. Eu falei pra vocês que eu não aguentava mais aquele meu outro carro, porque tava quebrando muito, tá ligado? O carro ficava mais na oficina do que até que dentro de casa, mano, era bizarro. E hoje chegou o grande momento da gente ir na loja, escolher um carro novo. Eu já vi uma loja aqui em Londrina que tem um dos carros que eu quero, que é o Audi A7. Também tem alguns outros carros que eu tenho interesse em ter, como Camaro, Jaguar, tem a Mercedes, tem vários carros. E o que que eu quero fazer? Eu vou nessa loja hoje, vestido aqui, ó, do jeito que eu tô, vestido de mendigo, e vamos tentar comprar esse carro com essa roupa. Será que alguém vai ter algum preconceito contra a gente pela nossa roupa não tá limpa? Então, a gente vai descobrir isso no vídeo de hoje. Bom, lembrando aí, ó, você que é novo no canal, não esquece de se inscrever. E pra você que gosta desse vídeo, se você quiser esse vídeo de novo aqui no canal, vamos bater uma meta aqui, ó, de 200 mil likes. 200 mil likes, beleza? Bom, agora, mano, vamos fazer o seguinte, só vou pegar meu saco de lixo pra colocar minhas coisas nas costas, e vamos tentar comprar o nosso carro novo vestido de mendigo. Bom, galera, o negócio é o seguinte, acabei de chegar na garagem que eu vi que tem alguns carros, inclusive no site eu vi que tem um Audi A7 aqui nessa loja. E vamos fazer o teste. Tô aqui, ó, com a minha roupinha aqui, ó, de mendigo, tá ligado? Minhas coisas tão aqui, vocês podem ver que eu tô todo ferrado, tem que esconder um pouco esse fio aqui, né? Porque senão os outros viram o microfone, não. E vamos fazer o teste, vamos ver se a gente chegando nessa loja vestida de mendigo, vão tratar a gente bem. Vamos ver se a gente vai conseguir comprar o nosso carro hoje. Bom, o Dentinho vai se posicionar ali atrás e vamos rezar pra tudo dar certo. Dentinho, vai lá, se esconde, moleque, e boa sorte. Só o carrão, hein? Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, e você? Beleza. Que bom. Rapaz, eu ando trabalhando muito aí por aí. Certo. E eu tô buscando um carro que tem um conforto assim pra me carregar minha família, sabe? Certo. Você dá uma perua? Ah, eu não sei, eu durmo na rua. Então eu quero um carro pra eu dormir dentro, porque eu dormi na rua, né? Quanto você quer gastar? Tem de tudo o preço aí, ó. Cara, eu tava pensando assim num carro assim que fica ali entre um Audi A5. Olha um A7 aqui. A7. Aqui, ó, vem ver. Mercedes C780, C250, eu não sei. Ele é menor, o Mercedes é menor, o Audi A7 é maior. O Audi A7 é maior. Vai dormir dentro. Ah, tem que dormir, né? Esse carro aí é tão confortável que tem que dormir dentro. E esse aqui, ó, o Jaguar, esse aqui? Esse é um F-Type. Esse é o famoso F-Type. F-Type. Esse não dá pra você dormir dentro. Opa, pode passar. Boa tarde. Boa tarde. E dá uma olhada nessa aula. A gente tem que ir por dentro, tem como? Tem, tem que sim. Vamos andar pra você. Vamos passar pra você. Vamos passar ele. Sim, cara. Tá. É bonito esse carro, hein, meu? Bonito. Olha o tamanho desse capu, cara. Esse é que anda um porta-mala bom, teto, motorzão forte. Corre muito esse motor? Anda bem, o motor é forte. Pra buscar marmita na hora do almoço é a coisa mais... Esse é bom. Esse é top, hein, velho. Esse é top. E essa Mercedes aqui? Qual que é essa aqui? Só, amigo. Tem som? Isso aí. Oi. Tô com um pouco de pressa. Isso aqui é de que o dentro. Só eu acabo de mostrar pra ele. Entra o quê? O carro. Pra quê? Deixa ele ver o carro que eu já mostro. Ah, ele se foi. Não precisa estar falando dele. É. Eu preciso ver agora o prato, que é bom? Tem. Eu mando tirar o carro pra você, mas você não quer esperar ele. Não, não. Não tem que esperar ele. Tá. Por que você não quer que eu olhe o carro? Não, eu já sei o olho, né? É de graça. Isso você já tem. Dinheiro que você não tem. Essa daqui é uma Mercedes Biturbo V8? Essa é uma Biturbo. O meu é uma 63. Uma CLS. E essa aqui anda, hein? É. É mais rápido é que o Audi. Só que ela custa bem mais do Audi. É. Essa aqui já tá saindo quantos? Essa daqui, 240 mil. 240? É. E o Audi? O Audi é a faixa de 150, 160 mil. É. Eu nem que você ficasse toda a sua vida pegando dinheiro. No final, eu não fui procurando essa aqui. Não pode falar assim. Você conhece esse cara aqui? Não, não. Eu sou um cliente que posso comprar. Agora eu não sei você. Tem um Camaro aqui também. Esse Camaro aqui, ele tá quantos? 130. 130? Tá mais barato, né? Tá mais barato. Mas eu acho que não dava pra dormir com a família dentro, né? Família mesmo. Tem que ser o Audi mesmo. Irmão, eu moro na rua. Que problema que tem se eu quiser dormir dentro do carro com a minha família? Que caro, que caro. O único carro, o único carro que eu vou deixar uma sirene, senhor. Uma duzinha e cinco que você vai poder andar. Você é engraçadão, né? É engraçadão. Ó, eu vou te falar bem a verdade. Você fica... Fica na tua aí, entendeu? Fica na tua aí, entendeu? Fica na tua você, cara. Então não deixa? 150 mil dá pra fechar negócio nesse Audi A7? A vista dá. A vista dá? Ah, meu Deus. Vamos ali pra dentro que eu tô com dinheiro aqui nesse saco aqui. Trabalhei, guardei. Agora você vai ver eu sair com esse carro. E o C? Você tá do quê? Você tá de ônibus? Eu vou esperar aqui. Você tá de ônibus? Não, eu tô de carro também, mas eu quero esse. É? Então tá. Então você vai ver meu A7 passando lá do seu. Ai, invejoso. A7 passando lá do seu. A7 passando lá do seu. Espera aí, você não vai embora não. Toma café aí. Cássia, ele fechou o carro, tá? Eu peguei o manual. O manobrista vai tirar o carro pra fora. Já tá tudo certo. O operacional do dia, como é que tudo certinho. Vai ter que escolher outro carro. Como assim escolher outro carro? O mundo é dos humildes, não é dos arrogantes, meu amigo. Trabalhei, não sou morador de rua. Eu vim aqui hoje, eu vim aqui hoje pra ver se esse rapaz aqui me tratar mal, mas eu vi que ele me tratou muito bem, eu sei que me tratou mal. Agora eu vou sair com o meu carro. Olha o teu carro. Ah, não quer não olhar nada aqui, não? Tira o carro pra fora pra mim. Obrigadão, né, véi? Só isso? É melhor tirar porque eu não tô acostumado com isso aí não, o tamanho da barca. Foi invejoso. Vai se ver por aí, hein? Tá bravinho, né? Ficou bravo, né? Ficou bravo. Ficou bravo. Olha lá, ele tá olhando ainda lá. Olha lá, não desiste, não? Até parece. Daí o documento, como que é que vai? O documento vai pro Detran agora, você tem onde rodar. Você pode andar, né? Você não quer fazer o seguro. E aqui tá o manual dele. O manual, a chave reserva, tudo aí já. Pronto e treino. Caramba, né? Acredita, hein? Boa viagem pro senhor. Felicidade, vai em paz. Deixa eu fazer uma coisa com o manual do áudio. Vamos guardar no saco, não. No saco do vídeo. O cara ficou bravo lá, vai lá. Ele tá triste ali ainda? Tá triste. Pode vir vir cá, cara, não tem problema não. Calado na... Então é isso, né? Muito obrigado aí. Muito agradeço a você. Obrigadão. Ok, vamos. E é nóis. Tambo de áudio. Tambo de áudio, mano. Meu Deus. Ó o Monco. Mano. Mano do céu. Mano do céu. Que carro louco. Cheguei aqui em casa. Mano, vocês viram que tem gente desumilde nesse mundo, né? Aqui, ó. A caranga nova. Só que eu não vou mostrar ela com maiores detalhes hoje. Eu vou mostrar em um próximo vídeo. Agora, eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês comentem aí abaixo. O que que vocês acharam? Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que aquele rapaz que foi falar comigo, que foi chamar a minha atenção, ele tava agindo certo? Vocês acham que ele fez a coisa certa em falar comigo daquele jeito? E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu, Will. Ui. E aí